Hoje é dia de feira aqui no Alvinópolis e eu vim conhecer algumas histórias interessantes de feirantes e também de pessoas que fazem suas compras aqui. E eu tenho um desafio, olha só, 30 reais, vamos ver o que eu consigo comprar com esse dinheiro, vamos lá? E lá fomos nós em busca de preço baixo e qualidade. Para começar, visitamos a barraca de frutas do seu José. Será que ele é bom de negócio? E essa melancia aqui, você vai fazer quanto pra gente? 10 reais. 10 reais? Tá muito cara essa melancia. Tá muito cara. Tá caro, não tá? Não tá não. Então eu vou levar só uma dúzia de laranja, porque o dinheiro tá contado, uma dúzia de laranja é 2 reais, fechou? Fechou. Mas parece que esse preço não está muito bom não. O seu José me enganou, ele falou que vai fazer 2 reais a laranja pra mim, mas olha só aqui, ó. Tá 2. Já tá 2 reais, tá me enganando. Então vamos levar o limão que dá pra fazer uma promoçãozinha? 1 real. 1 real o limão? 1 real. Então vamos lá, 1 real o limão, a gente tem mais 29 reais ainda, vamos lá. E a pamonha da feira já é tradicional. Será que consigo uma pechincha? Quanto tá a pamonha? A pamonha tá 4 reais. Tá muito caro. Não tá caro, é o preço mesmo. Você não vai fazer uma promoçãozinha pra gente? É, quanto você vai querer levar? Ó, depende. Se a gente levar duas, dá pra fazer mais baratinho, um pouquinho? Só duas. Só duas. Não posso engordar? Não, não. Ela não engorda. É light, ela. É bem light, ela não engorda, não. Quanto você vai fazer? Para de enrolar. Quanto você vai fazer a pamonha pra gente? Vamos fazer duas por sete. E teve cliente que também aproveitou a oferta. A dona Aparecida vai entrar na promoção também duas pamonhas por sete reais? É, duas pamonhas por sete. Tá bom esse preço? Tá bom. Aproveitei por causa de você, peguei carona. Na barraca do seu Aguinaldo, as frutas estavam a preço de banana. Dois reais dá pra levar um cacho de banana? Daqui da ponta dá. Dá pra levar um cacho de banana por dois reais? Tá barato? Ah, tá, né? É barato mesmo? Você tá me enrolando. Tá baratíssimo. Então a gente vai levar um cacho de banana por dois reais e tá acabando o dinheiro. Vamos ver o que a gente consegue comprar mais. Um tempero é sempre bom, né? Mas e o preço? Será que dá pra melhorar? Esse cheiro verde aí, quanto que o senhor pode fazer pra gente? Dois reais cada. Tá muito caro, dois reais. Dois reais eu comprei um cacho de banana. Um e cinquenta, vai? Aí é difícil. Esse dois reais é um cacho de banana, é difícil. Eu comprei um cacho de banana por dois reais. Um e cinquenta, fecha o negócio? Fecha, fecha. Cheiro verde fresquinho aqui do senhor Daniel, um e cinquenta? Fresquinho. Então vem todo mundo pra banca do senhor Daniel, que ele vai fazer um e cinquenta pra todo mundo, né, do senhor Daniel? Opa, isso aí. Então tá bom, menos um e cinquenta. E na barraca de roupas, o seu Cláudio faz aquele precinho especial para as mulheres. Qual será a oferta dele, hein? Faz sucesso com a mulherada, essas roupas? Faz, faz também, faz. Vendo muito. Mulherada pechincha, assim, sempre? Pechincha, pechincha, e muito. Ó, uma saia dessa pra você dar pra vovó, ó, uma calça dessa de vinte reais, faço por quinze. Tá acostumado já com a pechincha, então? Tô, tô. Então a gente vai levar um short desse por cinco reais, coloca aí. O simpático seu Nelson estava comprando frutas e verduras na feira. Será que ele encontrou boas ofertas? Faz feira sempre? Toda terça-feira. É mais barato que no mercado? Muito melhor. Vale a pena vir pra feira? Vale, vale a pena. E essa barraca aí tá boa de negócio ou não tá, não? Ah, às vezes. Feira sem fruta não é feira. Por isso, fiz como seu Nelson e fui em busca daquele desconto. Quanto você vai me fazer a sua manga, então? A manga é três por cinco. É dois caros, três cinco. Três mangas por cinco? Tá muito caro. Pode ser quatro por cinco? No momento, não. Já que eu não consegui um bom preço, fui para a barraca do Sandro, que melhorou a oferta. Não dava fazer quatro por cinco pra gente? Ah, tenta fazer. Quatro por cinco, então. Ele deu a melhor. Vamos levar quatro mangas, então. E não poderia faltar aquela iguaria tradicional da feira. Agora a gente veio para o lugar mais gostoso da feira, que faz um pastel delicioso, só que só sobrou um pouquinho de dinheiro. Eric, o que você vai me ajudar? Três pastéis e um caldo de cana? Por R$ 8,50? R$ 8,50. R$ 8,50? R$ 8,50. Eu acho que ele é o melhor de pechinche até agora. A gente tem R$ 8,50, ele vai me dar três pastéis e um caldo de cana. É isso, Eric? Três pastéis e um caldo de cana. Três pastéis e um caldo de cana. Vem para a feira você também, que aqui tá baratinho. De dar água na boca, não é mesmo? Assim encerramos nossa manhã de compras. Fim de feira aqui no Alvinópolis. Você viu que com R$ 30,00 dá para comprar bastante coisa, né? Aqui tem qualidade, variedade e preço baixo. Vem para a feira você também.